E a Milton, Samuel Pinheiro Santana, de Santa Cruz de Goiás, Rei Moro das Cavalhadas, há três anos. Estamos aqui nessa confraternização para gerar a união das cavalhadas em prol de uma coisa maior, que é o benefício trago a nossas cavalhadas de Santa Cruz e de toda a região nossa de Goiás inteira. Nós estamos aqui, na verdade, priorizando esse encontro pela questão de união para a formalização das nossas cavalhadas, estruturação e tudo, valorização dos cavaleiros que sempre tem um desgaste, tem custo para os cavaleiros e que corra a cavalhada realmente por amor. Então, a todos os cavaleiros que vão escutar essa mensagem, que corram a cavalhada, não por status, não por participar da cavalhada, mas que leve ela no coração. Como eu tenho certeza que cada cavaleiro que corra a cavalhada hoje, leva no coração, não por ser cavalheiro, mas por gostar e amar as nossas cavalhadas. Obrigado.